Eu queria fazer história no clube com títulos, porque daí eu poderia sair e falava, caramba, eu deixei legado lá, sabe, eu deixei a minha história no clube. E isso, pra mim, seria algo mais incrível, tá ligado? Não é de dinheiro, é algo de estar marcado na história do clube. Como eu te falei, Ademir, eu não vou estar na história do Santos, mas o Santos vai estar na minha história, pra vida toda. E assim, tem o contrato, né? Nunca ninguém falou comigo nesse tempo todo que eu tô aqui, nesses dois anos e pouco, nunca ninguém falou pra mim, ó, a gente vai renovar teu contrato, a gente tem um plano de carreira pra você. Nunca foi falado isso. Não te chamaram pra renovação ainda? Não, até porque quando eu cheguei a perguntar sobre isso, sempre falaram ah, não, a gente não tem condições de pagar, de dar aumento, tem plano de carreira. Eu falei, mas tudo bem. Mas eu falei, ah, quando chegar alguma situação de fora, pensa aí, sabe? Me deixa respirar. Me deixa respirar também. O que eu vejo, assim, Ademir, eu sempre pedi um time um time que brigasse por título, porque o Santos é um time que tem que brigar por título. Aí você vê Soteudo saindo, você vê Luan Pérez saindo, você vê Viríssimo saindo, você vê o Alisson saindo, você vê o Pituca saindo, sabe? Você vê todo mundo saindo. E daí eu falo assim, e eu não saio também? Eu vejo todo mundo saindo, cara. E assim, mas agora, a situação que a gente tá, não tá tão boa. Então, assim, Ademir, eu vou continuar, porque eu cheguei no Santos, no Santos pela porta da frente, o Santos na primeira divisão, como é o seu lugar. E se eu for sair, o Santos também vai ter que estar na primeira divisão, Ademir. Entendeu? Então, eu tô fechado até dezembro, até o final do campeonato, com o Santos na primeira divisão, e que o presidente pense também um pouquinho, né, a respeito disso. Eu não tô saindo de graça, Ademir. Não quero sair de graça do clube. Quero sair pela porta da frente, com o clube ganhando dinheiro. E eu podendo também sair pela porta da frente e também respirar também, sabe? Eu acho que é o momento que eu preciso. Então, baseada na sua resposta, pode ser que o ano que vem a gente não veja o Marinho com a camisa do Santos? Se me bloquearem de novo pra mim não sair, eu volto. Assim, Ademir, mas fui o cara que, desde o primeiro momento que as propostas foram recusadas, em nenhum momento eu xinguei. Em nenhum momento eu briguei. Eu sempre continuei trabalhando. Essas duas que eu te falei, te confirma, Palmeiras? E Galo, não? Sim, certo. Certo. Certo, né? Certo. Mas foram recusados, né? Mas assim, meu contrato é até o final do ano que vem. E como eu te falei, o Santos permanece sendo na primeira divisão, com certeza, porque a gente precisa disso. Precisa deixar o clube de onde a gente encontrou. E se Deus quiser, eu poder respirar também, Ademir, sabe? Eu acho que faltou o título pra mim, pra mim marcar a história aqui. pra mim poder sair pela porta da frente, sabe? Não é falar assim, ah, o cara já quer ir embora. Não. Se as propostas foram recusadas, mano, porque o presidente viu que não era momento de sair. Então, assim, eu sigo trabalhando, sigo firme aqui, vou me dedicar até o último dia, sabe? E que a gente possa voltar às vitórias, possa voltar a vencer e poder colocar o Santos lá em cima, que é o seu lugar. E que ano que vem, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas, se vier em alguma situação, eu espero que o presidente pense um pouquinho também. Entendi. Marinho, vai me dar uma palavra. Porque esse tempo todo também, Ademir, eu falei, eu nunca reclamei, sabe? Vários jogadores chegou a proposta, jogador saiu, jogador reclamava e eu sempre... Eu recebi proposta, Ademir, pra me ganhar muito dinheiro, pra me botar o Santos na justiça. E eu nunca botei. O Santos tava cinco meses sem pagar a gente. A maioria de jogador botou o clube na justiça e vários não botaram e eu fui uns que recebi proposta de dinheiro na mão e não quis. Eu não quis botar o clube na justiça. Porque não é do meu caráter isso. A minha índole, eu tenho caráter pra caramba e o respeito que eu tenho pelo clube. O respeito que eu tenho pela camisa. Eu nunca fiz isso. E nem faço. Nem farei. Entendeu? Então, assim, eu tenho um respeito muito grande pelo clube, pela instituição. Eu nunca vou querer estar expondo a instituição porque isso é chato. Mas eu não... Aqui, pra deixar claro, né, Ademir? Eu não tô aqui expondo o Santos, né? Expondo uma situação que aconteceu que eu acho que eu fiquei muito exposto e que eu acho que eu precisava ter um respaldo e eu não tive. Mas é isso. É como se eu tivesse feito muita merda aqui no Santos pra todo mundo me tratar mal, sabe? Eu não falo todo mundo, Ademir. Não vou generalizar porque eu sei que eu... Nesse tempo também eu recebi muitas mensagens de pessoas que queriam o meu bem que a gente tá com saudade de te ver em campo. Entendo também que eu não vinha num bom momento, Ademir. E teve hora até que eu pensei cara, eu acho que assim muita gente vai parar de pegar no meu pé porque eu não vinha bem também em campo e talvez... E talvez isso vai alegrar muita gente, né? Que me queria fora. Eu acho que até eu tive um pouco de paz no meu coração porque tava cansado de chegar em casa e receber tanto xingamento às vezes que não era só a campo. Sabe? Às vezes era familiar também. E isso mexeu muito comigo, sabe? Psicologicamente eu chegava aqui e eu... Não sei se eu... Se era isso que eu queria mais também, sabe? Às vezes eu pensava só querer ir embora porque o que o Marinho se dedicou e se dedica todo o tempo pela essa camisa eu vejo que os massacres eram muito grandes. E é como eu sempre falo só presta quem tá fora do Santos. Quem tá no Santos é sempre mercenário quem tá no Santos é vagabundo quem tá no Santos não vale nada. Mas quem tá fora sempre é... Ah, esse tem que trazer porque esse aqui é torcedor do clube esse aqui é isso. Ultimamente a gente vê os resultados, né? de muita gente que se diz que é santista e na hora que acontecem as coisas tá guiando pro Santos. Entendeu? Mas assim como eu falo as pessoas têm que valorizar muito quem tá aqui valorizar muito quem veste essa camisa e se dedica e chora quando o time perde. Entendeu? E sente na pele. Mas a minha cabeça tá boa, meu irmão. Agora eu... É como eu te falei eu fiquei feliz hoje porque poder voltar depois desse tempo todo sabe? De tá fazendo uma parte no trabalho e depois outra parte tá com a preparação ainda. Eu acho que desencontrou algumas notícias que saíram hoje, né? Talvez uma... Talvez... Talvez aqui, Ademir eu tô falando aqui com você hoje mas daqui a pouco eu chego no clube amanhã eu vou tomar bronca porque eu falei com você. Inclusive, Marinho quero deixar claro aqui que não foi nada combinado eu entrei aqui pra fazer o anúncio da live que eu vou até atrasar da live do meu canal e você entrou aí pra isso pra depois... Mas quando você faz eu sempre entro. Eu sempre acompanho. Não, é porque eu não conversei com a assessoria depois vão me puxar a orelha pô, tu não falou nada com a gente mas não tinha nada combinado aqui eu entrei o Marinho entrou e nós estamos conversando não é isso, Marinho? Não, com certeza porque assim quando você me chamou cara, eu falei eu fiquei muito exposto Ademir aconteceu tudo e ninguém falou nada mas assim o cara que fez a cagada porque eu não vou generalizar também o cara que fez a cagada já não se encontra lá entendeu? Então assim Você fala em erro médico? Total Total Sabe? E eu sempre fui um cara que às vezes era pra... O Marinho era pra ficar 10 dias o Marinho voltava com 3 sentindo dor voltava com 3 aí eu jogava um jogo 2, 3 depois sentia de novo porque eu nunca recuperava 100% São de jogar no sábado pelo menos algum tempo ou é precoce? Ah Ademir na verdade cara assim tudo que eu venho a estar falando agora sabe não é certeza eu voltei a treinar hoje é meu primeiro treino que eu fiz uma parte do trabalho eu fiz uma parte do trabalho então assim eu não pô Ademir eu trabalho pra caramba pra mim estar 100% e e poder poder jogar mas só que o Marinho o Marinho já não vinha bem né quando eu tava jogando é eu me dedicava eu trabalhava demais como eu sempre fiz e as vezes as coisas não aconteciam então é como eu falo eu tô me dedicando pra a cada treinamento eu venha ganhando mais entendeu cada treinamento eu venha me condicionar porque quando a gente entra lá Ademir independente ninguém quer saber se você tomou injeção ninguém quer saber se você tá sentindo dor as pessoas vão te cobrar e eu sempre soube disso mas eu sempre botei a cara eu sempre soube que eu ia ser cornetado depois de um jogo se eu fosse mal mas eu falava assim eu quero ajudar nem sempre consegui mas várias vezes eu consegui e passou batido porque quando você vai bem faz gol ninguém nota que você tava sentindo ou que você entrou depois de tomar injeção mas assim eu sempre fui dedicado 100% nesse clube e eu vou honrar esse clube até o último dia porque quando eu cheguei aqui eu tava voltando pra casa sabe e ninguém ninguém vai tirar de mim assim e falar esse cara aí ele não se dedica esse cara não treina esse cara não trabalha todo mundo vê a minha dedicação todo dia no clube agora o que eu fico chateado quando as pessoas te expõem demais e deixa você exposto pra todo mundo e é isso a parte que mais me machucou porque eu falo cara eu falei não pode ser todo mundo que me encontra na rua ah tu não quer jogar mais ah tu quer ir embora do Santos né eu falei não cara eu tô trabalhando tá mas os caras falam que você ia voltar com 10, 15 dias e daí quando eu tô de bermuda eu falo mas irmão você tá vendo esses pontos aqui porque eu tenho que abrir o curativo pro cara senão o cara vai achar que eu tô de migué aí o cara pô tem ponto aí mano eu falei tem caramba mas a gente não ficou sabendo disso eu falei infelizmente esse é o lado do exposto que eu fiquei entendeu mas enfim Ademir eu sou um cara que eu não tô aqui pra ferrar ninguém mas a pior coisa é você estar sendo exposto sendo meu você tá sendo massacrado e outra pela uma nação tá ligado que você dá vida por ela tá ligado que você ama a camisa que você veste aqui em casa só tem tudo o Santos não é eu não faço média com ninguém não mas é o único clube que me valorizou demais é o único clube que é assim que mano que eu amo de paixão tá ligado porque é o clube que hoje eu sou o Marinho porque o Santos me fez isso Ademir eu posso não estar na história do Santos mas o Santos tá na minha a vida toda e isso não sai de mim tá ligado e que entrevista polêmica do Marinho tá dando muito o que falar algumas declarações que o Marinho deu em uma entrevista entrevista não é uma live que ele participou com o jornalista Ademir Quintino lá no Instagram e só pra gente mostrar pra vocês a ordem cronológica dos fatos a assessoria do Santos hoje divulgou que três jogadores do Santos estavam voltando aos treinamentos foi uma notícia que todo mundo acabou divulgando eu também coloquei aqui no canal leio pra vocês de forma integral o que a assessoria do Santos divulgou os atletas Marinho Luiz Felipe e Madson participaram normalmente do treino desta terça-feira no CT Rei Pelé inclusive até depois dessa live do Marinho o Santos colocou uma foto do jogador hoje no treino enfim e aí depois que essa informação que o Marinho teria treinado normalmente ele foi até o story dele e postou o seguinte no Instagram hoje participei de uma parte do trabalho não normalmente como alguns falaram por aí estou me dedicando demais após um mês atenção do procedimento cirúrgico participar com o grupo só vai me dando confiança para voltar 100% e tentar ajudar agradecer a Deus e aos que estavam do meu lado e isso conto nos dedos seguir e já era foco e Deus no controle show inveja olho grande e energia negativa longe de mim foi o que o Marinho postou no story dele aí o Adermir Quintino estava em uma live no Instagram dele o Marinho entrou e eles começaram a conversar e algumas declarações como vocês acompanharam aí bastante polêmicas algumas também bem fortes primeiro em relação ao erro médico que a gente também já tinha comentado aqui que o Santos deveria desde aquela época se pronunciar e falar o que aconteceu porque as informações que pelo menos que chegaram até nós era o seguinte o Marinho tinha um desconforto muscular e a tratar esse desconforto muscular e aí ficaria apto para os próximos jogos só que nesse meio período o Marinho acabou ficando com hematoma e até onde a gente agora sabe graças a esses stories do Marinho ele teve que passar por um procedimento cirúrgico e isso é o que demorou para que ele volte a ficar à disposição do time do Santos então um primeiro erro esse erro de comunicação de fato o que aconteceu porque eu tenho canal aqui no YouTube tem outras redes sociais e de fato alguns torcedores até falavam ah Nájulo o Marinho não joga porque ele está fazendo corpo mole o Marinho não joga porque está com preguiça enfim então tem esse ruído de comunicação que poderia ter sido evitada por parte do Santos aí outra questão de declarações polêmicas do Marinho nessa live com o Ademir foi em relação a algumas propostas o próprio Ademir sentou a proposta do Atlético Mineiro proposta do Palmeiras ele acabou confirmando e falou que alguns jogadores estavam saindo e ele acabou que as propostas que ele recebeu o Santos acabou vetando essa saída dele essa parte do Marinho eu acho que não deveria ele expor essa situação publicamente entendo que o jogador está de saco cheio com algumas questões que ficam saindo na imprensa a forma como isso é comunicado para a torcida mas acho que essas questões a gente precisa resolver de forma interna se ele não gostou que o Santos recusou alguma proposta senta e conversa com o André Mazzucco senta e conversa com o presidente do Santos mas não acho legal expor isso dessa forma teve até alguns trechos ali da live que ele foi bem falou do carinho que ele tem pelo Santos a gratidão que ele tem pelo Santos que se hoje ele é o Marinho conhecido pelo futebol é graças ao Santos até que teve alguns momentos que ele foi muito bem falou até mesmo exaltando o time do Santos mas aí nesse quesito da questão de até mesmo colocar que o André Mazzucco perguntou se ele fica para o ano que vem se ele não fica para o ano que vem acho que ele poderia ter dado uma segurada nessas respostas vale ressaltar que o contrato do Marinho é até dezembro do ano que vem ele é um jogador importante para o Santos até a gente falando aqui sobre essa questão do Carilli como que ele pode ser importante para o time do Santos ele o Lucas Braga que são dois jogadores que atuam pela ponta e podem ter isso bem potencializado com o Carilli enfim não sei como que fica essa situação do Marinho com o Santos depois dessas declarações principalmente essa repercussão por parte da torcida vamos ver as cenas dos próximos capítulos o fato é o Santos precisa esclarecer algumas questões essa questão do erro médico que é uma questão grave a gente comentou aqui no canal é uma questão grave o Santos deveria ter vindo a público e explicado essa questão do procedimento cirúrgico que também não foi divulgada só ficamos sabendo por conta desse história do Marinho essa questão das propostas que eu acho que foi um vacilo ele não deveria ter exposto isso mas todo mundo erra o Santos errou o Marinho também tem essa parcela de culpa agora eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários em relação a isso como que fica essa relação do Marinho com o Santos será que está desgastada será que tem clima para ele permanecer será que não tem clima enfim o espaço dos comentários estão abertos aqui para vocês deixarem a opinião de vocês não se esqueça também de você deixar o seu like e também se inscrever no canal para você sempre receber vídeos sobre Santos Futebol Clube e vamos acompanhando principalmente essa repercussão dessas declarações do Marinho e também se ele tem condições de jogo para sábado e para terça-feira inicialmente pensávamos que sim que poderia até ser relacionado para o jogo contra o Bahia agora depois dessas declarações do Marinho eu fico um pouco em dúvida até mesmo para o jogo de volta contra o Atlético Paranaense mas enfim estou esperando aqui seus comentários um grande abraço e fui